Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Minha amiga, hoje eu trouxe uma bolsinha muito fofa, charmosa, luxuosa, onde as meninadas agora, no dia das crianças, vão enlouquecer e vão amar o presente. Olha ela aqui! Muito fofa, muito linda, facinho de fazer. Tá vendo? Rapidinho você faz muitas dessas. Ela é feita com feltro e fitas de cetim. Bem facinho de fazer e eu tenho certeza que agora, no dia das crianças, você vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê. Gostou da dica, amiga? Então deixa um like bem legal aqui pra mim. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Porque se você é apaixonada por artesanato, se você ama artesanato, você tá no canal certo. Então, se inscreva, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder mais nenhum. Tá bom, minha amiga? Muito bem! Agora, se você aí, iniciante, tá perdidinha, não sabe vender essas belezuras aqui que você aprende aqui no canal. Você fala, deve? Eu tô aprendendo, só que eu não consigo vender nadinha do que eu aprendo aí no seu canal. Minha amiga querida, acabou seu problema, porque eu vou te dar um presente, que é um mini curso com a Carinhoto, que ela ensina você a vender no seu artesanato. Não é bacana? É muito bacana! Só que pra você ganhar esse mini curso, amiga, você vai ter que assistir o passo a passo dessa belezinha aqui até o final, porque lá no final do vídeo que eu vou te explicar como você vai ganhar o mini curso. Combinado? Então assista o passo a passo que eu te espero lá no final do vídeo. Bora lá? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é a nossa bolsinha de princesa maravilhosa, amiga. Que eu tenho certeza que você vai fazer muitas dessas aí e fazer muito sucesso no seu ateliê. Combinado? Então bora lá iniciar o nosso passo a passo. Bom, minha amiga, vamos precisar de poucas coisas, tá? É feltro, tá bom? É um feltro da sua cor, de preferência, do que você quiser. Fita de cetim, tá bom? E o tamanho desse feltro vai ser de 40 por 30, ok? Então você corta o seu feltro aí. Vamos precisar também, minha amiga, de pérolas. Essa minha pérola é número 8. Mas se você tiver um pouquinho maior, acho que vai ficar legal, tá? É que eu só tinha essa, então eu utilizei ela mesma. E também manta de strass. Essa minha manta não é de strass. Eu ganhei de uma amiga, não sei nem que manta é essa, eu nunca vi, mas eu achei ideal pra minha bolsinha. Mas você pode usar de strass aí na sua, combinado? Tá. Vamos dobrar o nosso feltro na altura de 40 e vamos costurar, dessa maneira que eu fiz, tá vendo, ó? Uma costura reta, simples, fácil, tá bom? Bom, nas pontinhas, nós vamos dobrar assim, ó, e vamos medir dois dedinhos e passar uma costura dos dois lados, tá bom? Então, faz um triângulo, mede dois dedinhos e passa uma costurinha. Essa é a nossa caixinha de leite que nós chamamos da costura criativa, tá? E vai ficar assim, ó, ok? Muito bem, ó. Feito isso, amiga, vamos tirar o excesso nas pontinhas, tá vendo? Cuidado pra não cortar a sua costura e vai ficar a caixinha de leite, ó, pra dar uma profundidade na sua bolsinha, ok? Bom, agora vamos desvirar a nossa bolsa, que já tá com uma carinha de bolsinha mesmo, né? Vai virar um saquinho, na verdade, tá vendo, ó? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa fita métrica e vamos medir oito centímetros em toda a volta, tá? Porque essa vai ser a altura que nós vamos dobrar o feltro, ok? Então, vamos marcar aqui, ó, oito centímetros em toda a volta. Só pra gente ter uma base, tá, amiga? É só um pontinho mesmo. E nesse pontinho, nós vamos dobrar pra fora, não é para dentro, ó. Aí você olha, vê onde tá os pontinhos e dobra. Pra certificar, vamos ver se realmente tá dando oito centímetros medindo com a nossa fita, ok? Deu oito centímetros certinho. Vamos ajeitar bem, tá? Vai ficar dessa maneira, amiga. Tá certo? Ó, um saquinho mesmo, né? Tá, agora vamos pegar a agulha e linha... Eu usei linha de nylon, de silicone, na verdade, que ela não arrebenta. E vamos costurar... Vamos a primeira costura por baixo dessa dobrinha, como eu fiz aí no vídeo. E vamos dar vários pontinhos pra ficar bem firme essa alcinha. Feito isso, já deu seus pontinhos, vamos começar a colocar as pérolas, tá bom? A altura dessa alcinha vai depender de você, tá, amiga? Você vai decidir o tamanho da alcinha que você quer. Se você quer ela tirar colo, se você quer ela pra colocar no braço, tá? Eu fiz desse tamanho, que eu achei mais delicado. Então, aí, você que vai decidir, tá bom? Você colocando as suas pérolas, agora você vai costurar. E vai costurando, ó, na primeira pérola, tá vendo? Eu fui passando por dentro dela, pra ficar bem firme mesmo, tá bom? Então, passei várias, várias vezes, pra não arrebentar, tá vendo, ó? Eu passei por dentro da primeira pérola, fui, voltei, fui, voltei, tá? E esse fio de nylon, ele ficava embolando, então, era mais complicadinho de fazer. Mas é bem, bem tranquilo. Fez bastante voltas, arremata, tá, ó? Vai ficar assim. Ó, que belezinha. Não é uma fofura? Ficou linda, né? Agora, que nós vamos trabalhar com a fita, tá bom? Ó, ajeita, fica bonitinho, tá vendo? Vai ficar dessa maneira, ó. Bom, vamos reservar a bolsinha e vamos trabalhar a nossa fita. Eu já adiantei muito esse passo, tá, amiga? Nós vamos precisar de seis metros de fita de cetim número nove. E eu já adiantei o babadinho. Eu não sei o nome desse babadinho, eu até tenho ele aqui anotado, mas eu não sei onde eu coloquei. Preciso, depois eu te passo. Quem souber o nome, deixa aqui nos comentários desse babadinho, tá? Eu vou ensinar a fazer ele agora. Eu adiantei porque demora um pouquinho, então, tem que ter paciência de fazer esses seis metros aí, tá, amiga? Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa linha. E é assim, ó. Você vai dobrar para baixo um centímetro, mais ou menos, tá? Não é medida, é mais ou menos a olho, um centímetro. E dobrar para cima também, mais ou menos, um centímetro, olha. Tá vendo, ó? Vai ficar assim. E aí, você vai alinhavar. Tá bem na pontinha, na beiradinha, ó. E a linha, a agulha tem que, ela terminar para cima, tá? Ó, para cima. Vamos de novo. Mais ou menos, um centímetro, você dobra para trás. E um centímetro para frente, olha. Tá vendo, ó? Bem fácil. Aí, você passa a linha. Alinhava, tá? Ó, começa de cima para baixo, vai alinhavando. E ela tem que terminar a agulha para cima. Tá certo? Fácil, né? Vamos mais uma vez. Dobra para baixo. Dobra para cima. E alinhava. Simples. Fácil. Não entendeu, amiga? Ah, volta o vídeo e assiste quantas vezes você precisar para entender. Mas, é bem fácil, tá? Você vai pegar de primeira. Muito bem. Feito isso. Terminando. Arremate a sua linha. Tá? Para não escapar. E vamos para a bolsinha agora, tá bom? Ó, arremate. E vamos para a nossa bolsinha novamente. Agora, é simples. Vai ser a colagem. Eu usei cola quente. Você vai pegar a primeira pontinha, vai dobrar assim, ó, de meio centímetro e colar na costura. Tá vendo, ó? Você vai deixar, mais ou menos, com o dedinho para cima do final da bolsa. Tá? Não vai colar lá embaixo, não. É um pouquinho para cima. Tá vendo, ó? Os dois dedinhos, mais ou menos, olha. Tá? Cola na costura. Para fazer um bom acabamento. Tá vendo, ó? Cola bem, para não escapar. E aí, o que você vai fazer? Vai passando cola na beiradinha, onde você pôs as costuras, as alinhavas, e vai colando, ó. Tá? Vai colando na bolsinha. Simples. Não tem segredo nenhum. Vai colando toda a volta. Aí, como a fita é muito grande, então, dá um pouquinho de trabalho, que ela vai embolando. Mas, vai fazendo com calma, amiga. Com carinho, que dá certo, tá? Ó. Vai passando pouca cola também. Não vai passar cola de uma vez, tá? Passa devagar e com calma. E vai colando. E vai ajeitando, tá? Trabalho artesanal é isso. Paciência, com amor e carinho. Tá? Então, vai. Cola. Chegando lá na ponta, novamente, você vai subir meio centímetros. Tá? Dá uma subidinha. Não vai colar em cima da outra. É um pouquinho acima. Tá vendo? Ó. Pouca cola. Ó. Presta atenção. Tá vendo? Ó. Um pouquinho acima. Tá? Um dedinho, ó. E vai fazendo isso, amiga, em toda a volta da bolsinha. Com calma, pra ficar um trabalho bonito. Pouca cola. E vai subindo, tá? Cada volta que você der, você sobe um dedinho. Tá? Pra ficar essa harmonia no babado. Tá bom? E vai subindo, olha. Simples. Não tem segredo. Tá bom? Vendo a paciência. Vai ajeitando. Vai arrumando. Tá? Que é um trabalho delicado. Tá bom? O resultado é maravilhoso. Vale a pena. Ó. Aí, na próxima volta, sobe mais um dedinho. Tá vendo? Aí, vai formando camadas. Ó. Presta atenção. Ó lá. Subi mais um dedinho. Tá vendo? E vamos fazendo até chegar na dobra lá de cima que nós fizemos. Lembra? Então, você vai colar bem rentezinho essa dobra. Como eu tô fazendo no vídeo, olha. Bem rentezinho. Tá vendo? No final, ó. E vamos fazendo toda a volta, tá? Chegando lá no finalzinho, se tiver uma sobrinha, tira o excesso. O meu sobrou. E faz o arremate, ó. Passa cola. E termina ali. Tá? Ó. Ficou linda. Bom, agora você vai pegar a sua manta que você tem aí. Eu vou usar essa aqui. Eu não sei o nome, amiga. Eu ganhei. Juro, eu não sei o nome disso aqui. Eu ganhei um rolo imenso disso. Então, eu cortei mais ou menos com os dois dedinhos de manta, ó. Quatro carreirinhas, na verdade, ó. E colei em volta. Tá? Então, você pode usar também fita, pode usar renda, pode usar manta de strass, manta de pérola, enfim. Você pode usar o material que você tiver aí e usar a sua criatividade também, tá? Como eu sempre digo, os meus vídeos são sugestões, tá bom? Ó, aí você vai colar bem rentezinho a sua fita de cetim. Porque pra fazer o acabamento. Lembra que tem a linha do alinhavo? Então, você tem que esconder essa linha. E é nesse momento que você vai esconder. Fazendo qualquer tipo de acabamento aí. Tá ok? Como eu disse, fita, renda, enfim. O que você achar melhor. Ó. Eu já colei o meu. Agora, pra fazer o final, é um lacinho lindo e maravilhoso. Eu cortei uma fita de 25 centímetros. Colei, fiz um elo, um arquinho. Tá vendo, ó? Fiz um círculo. E fiz um lacinho. Lacinho, eu tenho certeza que você sabe fazer, né, amiga? Então, faça o seu lacinho aí do jeito que você quiser. Ou você pode pôr também a flor boleada que eu já ensinei aqui no canal. E também já fiz uma bolsinha. Um kit de bolsinha, né? Com um lacinho. Entendeu? Aí você vai colar esse lacinho. Lá na beiradinha da sua bolsinha. Tá certo? Está pronta a nossa bolsinha. Vamos com uma graça? Muito bem. E é isso, amiga. Espero que você tenha gostado. Vou te esperar no próximo vídeo. Não é facinho de fazer, amiga? Muito facinho de fazer. Dá pra você fazer de várias cores. E presente aí a netinha, filha, sobrinha, filhada. Enfim, a meninada todinha da sua família. Inclusive, amiga, vender. Isso que é o mais legal. Vender. Eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê. Então, se você gostou da dica, deixa um like, amiga. Que ele é muito importante pra mim. Porque eu vou saber pelos seus likes que você tá gostando dos vídeos que eu trago aqui. Então, por isso que eu peço. Deixa o joinha. Ele é gratuito. Ele não te custa nada. Mas pra mim, ele tem muito valor. Tá bom, minha amiga? Ah, compartilhe também esse vídeo com as outras amigas que gostam de artesanato. Compartilha nos grupos que você faz parte. Isso é muito legal. Ajuda bastante o meu canal a crescer. E eu tô precisando muito que o meu canal cresça pra mim poder continuar trazendo mais dicas, mais passo a passo aqui pra você. Tá bom, minha amiga? Bom, Debbie, como é que eu faço, então, pra ganhar esse mini curso que você prometeu lá no início do vídeo? Fácil. Eu vou deixar o link aqui do meu WhatsApp. Clica, deixa seu nome e diz que você veio do meu canal, que eu te envio na hora. Caso eu demore um pouquinho, não se preocupe, amiga. Assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio o mini curso, tá bom? Então, é isso. Minha amiga, minha linda, minha maravilhosa, que vocês estão me ajudando muito. Eu tô amando responder os seus comentários. Então, deixe bastante comentário aqui pra mim, que eu fico muito feliz. E você me adicionando lá no WhatsApp, a gente também vai conversar todos os dias, tá bom, minha linda? Então, um beijo e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Tchau!